Oi, 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 oi Oi, 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 o Essa música é linda, né, gente? Deve ser a palhaçada. Ah, TV pirata. Eu queria assustir tantos. Só que tá. Em casa vale tudo, minha. Não vai comer pra mim, mas tem um suspiro em cima. Minha mãe que diz, no mundo nada se lembra da tua casa. Cada um faz um com nós. Como é que tá tua mãe? Tá bem? Hum? Ah, acho que tá. Eu gosto dela. Silêncio, hein? Você viu a pinta da Glória Menezes naquele chão? Vai acabar de comer, Luís? Essa mulher, ela tem que levar alguma na vida, ela tem tudo. Não pode. Pois o senhor tem que ter um estabelecimento, né? Agora, Menezes? A Glória? É. Tem um filho bonito. É. Tem um marido mais bonito ainda. Essa aqui é bonita. Também. Tem uma cara que tem joada? Tem. Tá frio? Não. Um filho? Um filho. É. Tá frio? Tá frio? Tem um filho. Tem uma cara dele. É. Não. Você vai repetir com mais? Não. Diga pro teu pai. Diga assim, Gastão. Ô papai, mamãe, eu te amo. Como é que vai acabar a história? Dá pra ver lá dentro. Dá pra ver lá dentro? Não chegou a comer um grama. Isso aí você tá falando? Uhum. Tem um sublimento, vale a pena, olha que linda. Nossa, o que é isso? Mousse de limão? Hummm. Não, não precisa mais comer limonada. Não, não precisa mais comer limonada. Não, é desse que é especial. Hummm. 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 Ah, foi você quem falou? Que ele não sabia não? Hummm. 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 É muito feliz. Hummm. 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 O pai disse assim, e ali pertinho morava outro, e os filhos da existência dela, e tudo bem, voltava para cá. Olha aí, 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 olha aí. Olha, essa bichinha está quietinha aqui, vocês começam a sanhar essa peça, e não posso ir pra canta. compra aí, filma isso aí, filmaí, ó, na mão do meu irmão precisa fazer alguma criança, vai filmar. Isso, olha, filma, se ela segurou a Camilla também. É lindo! É lindo! Como era essa coisa? Uma bolinha! Uma bolinha! Uma bolinha! Vim! Que amor! Falei! Não vai dar mais! Bata uma nota na tinta para ela! Agora sim a mexida! Eu tenho que pegar uma coisa rápida! Vamos levar ela para a maternidade ali que vem! Professor Lu, nós vamos ter que ajudá-la a criar o filho que vai ser bom! As meninas estão ali! O que é que caiu? Caiu? Uma vez! Um gato! Um gato! Um gato! Caiu! Um gato! Um gato! Só vendo Heloísa para cá! Ana para lá! Alexandre! É! 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 Mas não são por isso! A Safira não é prata? Um gato! Me dá uma bisnaga desse rolo da Laurita aí! Esse rolo com morango! É um rolo mais trançado! Você quer me distransar um pouco? Eu tomei ali! É meio impotente! Toma, ameaçante! Toma, toma! Lógico, é a melhor hora! É! A gente foi na sessão da esquerda! Começou! A sua talvez seja a mascara! Uma alucinante! Passa! Eu tenho uma dessa cara que vem da Ilha de Vale! Vem aqui, ó! Que é da... Aqui, ó! Lindo! Olha ali! Aqui é medista! Olha a medista! Pois eu quando tinha sete anos, achei que era medista! Aqui não é medista! Não é medista! Não é medista! Eu trouxe da... Eu vou... Eu vou que dá uma... Que eu trouxe de medista! Mas eu quero que você... Tem uma pra uma, outra regina... E tem uma pra guardar pra você! Que eu quero fazer o anel! Pira shameful! Muitaúcica, é a palavra! Que eu tenho um anel, networking! Pra você que eu não quero que levee! Que eu só tenho... Assisias. Dezinhas daí! Dezinhas daí! Se Eu poderia ver um anel pra você! Dezinha! Olha aqui, eu tenho um anel pra você! Dezinha! Um anel pra você aí... Eu tenho pido um anel! Música Então eu vou fazer a estrela, eu vou fazer em uma...